Pra quem quer realmente aprender e quando eu falo pra você aprender a analisar, eu quero que você tenha na sua mão o controle da sua vida. Eu não quero que fique na mão de outra pessoa, eu não quero que você tenha parcerias que não são parcerias, colaborações que não são colaborações. Eu não quero que você terceirize o seu dado. E a gente já conversou aqui diversas vezes o motivo disso, porque eu acho que você não deve terceirizar o seu dado, né? Então, uma maneira de você fazer isso, caso você não tenha condições de pegar o artigo, não tenha tempo, é, gente, vai dentro do programa que você tem interesse e lá dentro desse programa, você tem um monte de modelo de input pra você utilizar. São vários, vários modelos que a gente tem. Então, eu recebo e-mail direto das pessoas, ai, Nath, você podia me mandar um modelo de input pra tal programa. Aí, eu penso, nossa, a pessoa tá sofrendo, tem muito tempo, e nem percebeu que dentro do próprio programa, ela tem os modelos de input disponíveis pra ela. Então, eu quero mostrar alguns aqui pra vocês, que são dos programas que vocês mais me pedem e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês alguns que eu separei. Vamos lá. O primeiro deles é o Arlequim, que, nossa, direto vocês me mandam mensagem do Arlequim. Direto, direto, direto. E aqui dentro do Arlequim, ó, quando você baixar ele, tem essa pasta aqui, ó, Example Files. Olha só, que coisa mais maravilhosa que eles fizeram. Eles não só colocaram pra vocês os modelos de input dentro do próprio Arlequim, como eles separaram por análise. Então, aqui a gente tem 12 pastinhas, e cada uma dessas pastinhas tem um tipo de análise específica com um input montado. Então, por exemplo, eu vou entrar nessa aqui da AMOVA, né? A AMOVA, ela é uma estatística que a gente faz para verificar se há uma hierarquia nos nossos dados genéticos, ou seja, se há uma organização das frequências alélicas ou aclotípicas nas nossas populações, se eu tenho diferenciação genética ou não, e se essa diferenciação genética, ela é significativa. Se ela for significativa, eu posso explorar diversas coisas ali dentro das minhas análises, tá? E das minhas interpretações. Então, olha só, vou abrir pra vocês aqui um arquivo .arque. Inclusive, gente, durante a semana DNA, se você não faz inscrição, você passa. Tá aqui no link e também no nosso chat. Se você fizer inscrição, você vai aprender a mexer nesse programa e eu vou passar pra vocês alguns modelinhos que não estão aqui dentro do arquivo do Arlequim. Mas vamos abrir aqui esse primeiro arquivo, a AMOVA. Deixa eu abrir ele aqui com o Notepad. Inclusive, o Notepad é um excelente editor. Se fosse você, eu usava ele. Então, ó, aqui vem. Ele coloca pra você de onde vem esse artigo. Então, esse input aqui, ele é um input proveniente de um artigo. Olha que legal, que é aquela ideia que eu falei pra vocês. Isso é bem bacana do Arlequim, tá? Então, esse aqui já foi um dado publicado. A maneira como ele organizou, ele coloca o título aqui e tudo mais. E aí, ó, ele vem e põe tudo certinho. O tipo do dado que é, nesse caso aqui, é um dado apilotípico que ele utilizou. Como que ele organizou isso, separando as populações. Tudo certinho. Aí, o que você tem que fazer? Simplesmente substituir aqui tudo isso pelos seus dados. Aí, você vai conseguir fazer tudo muito tranquilamente. Por exemplo, esse aqui é um modelo de dado de RFLP. Muita gente também me manda mensagem. Nath, como que analisa RFLP, RAPD? Olha lá dentro. Já tem um modelinho de input também, de um artigo. Deixa eu ver se tem outro aqui pra gente explorar. Ó, microsatélites. Aí, aqui, a gente entra e tem um modelinho para os microsatélites, inclusive também, de um artigo publicado. Esse aqui é de peixes. E aí, ele coloca todos os conjuntos de dados de microsatélites, as populações. Você pode analisar, olhar os resultados lá nesse artigo mesmo, comparar esses resultados com o que você encontrou, e ver como que esses autores interpretaram esses resultados. Olha como você está ganhando inteligência de processo. Então, assim, essa conversa que eu estou tendo com você, não é pra você... Não é aquela conversa de como analisar, como você fazer um trabalho em genética sem ter dados genéticos. Essa é outra conversa. Isso é como você tem o domínio nas análises quando você ainda não tem dados. Porque, gente, não dá pra esperar. Se você esperar, é um risco muito alto que você tem.